Para reduzir os cancelamentos e de quebra até dar uma renovada da frota, o Uber faz um movimento para expandir a categoria Uber Black para mais cidades do Brasil. E sempre que a Uber inventa alguma coisa, eu paro e penso, né? Por que ela está fazendo isso? O que ela espera conseguir? E qual o impacto disso na vida de um motorista? Então é bom você dar uma olhada nesse vídeo para ver quais as cidades vão ter agora o Uber Black e os cuidados que nós motoristas temos que ter. Pois vai ter muita gente emocionada querendo pegar carro Black e vai acabar quebrando a cara. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e olha, sempre que a dona Uber inventa alguma coisa, eu já fico com os dois pezinhos atrás e fico pensando, né? O que a empresa quer com isso? Aonde ela quer chegar? Porque nada é de graça, sempre que ela dá alguma coisa, ela espera o quê? Algo em troca. Ponha isso na sua cabeça, motorista. Nada é feito de graça, nada é só para beneficiar ou ajudar o motorista, não. Primeiro empresa, depois passageiros e, em último, o motorista. Empresa, passageiros, motorista. Já tenha isso sempre em mente quando vier alguma novidade, alguma notícia, algo para ajudar ou mudar a vida do motorista. E nessa última semana, a Uber anunciou que vai expandir a sua categoria Uber Black para mais cidades do Brasil. Caso você não conheça, Uber Black é a categoria premium da Uber, onde só entra carro top, só motorista experiente, que paga, segundo a Uber, de 50% a 200% a mais do que o Uber Comfort. E para se tornar um Uber Black, você precisa de 100 viagens, nota 4.85 e algum carro que esteja na lista dos carros Uber Black. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo para você depois, se quiser conferir a lista completa. Mas eu já até anotei aqui, os modelos mais comuns hoje utilizados pelo Uber Black são o Toyota Corolla, o Jeep Renegade, a Nissan Kicks e o Hyundai Creta. Esses são os quatro modelos mais comuns. Idade limite, 7 anos de fabricação e as cores permitidas para o Uber Black. Além do preto, a gente tem chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom e branco. E até ontem, o Uber Black funcionava em apenas 6 cidades. A gente tinha em Brasília, Rio, São Paulo, BH, Curitiba e Porto Alegre. E agora, de início, a Uber vai começar com 3 novas cidades. Vão entrar Recife, vão entrar Salvador e vai entrar Campinas, no interior de São Paulo. Agora uma pergunta que não quer calar. Será que algum dia teremos Uber Black aqui em Florianópolis? Será que algum dia eu terei o prazer de rodar com um carro grande, preto, luxuoso? Ou vou continuar rodando nesse hatch popular apertado todo de plástico? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. E a expectativa da empresa com essa mudança, com essa ampliação da categoria Black, é reduzir os cancelamentos. Então a Uber espera migrar um pouco dos passageiros para essa categoria e que os motoristas também indo para essa nova categoria. Eles vão ganhar mais e vão cancelar menos. Vamos botar todo mundo no Black, porque daí no Black todo mundo vai ganhar melhor. Passageiro vai pagar mais caro e o Uber também vou ganhar melhor. E assim a gente resolve os problemas de cancelamento. E de quebra, a gente dá uma renovada na frota. Porque muito motorista, como eu falei no início agora, vai ver que o Uber Black liberou na cidade dele e amanhã já vai ter gente. Se metendo em financiamento, trocando de carro, pagando caro em automóvel, sem prestar atenção num detalhe bem importante. Será que essa nova categoria Black nessas novas cidades, Salvador, Recife e Campinas, vai ter demanda para esse povo todo? Se todo mundo amanhã vira Black, como a parte dos motoristas amanhã vira Black, será que vai ter chamado para todo mundo? Ou o cara vai só comprar um carro mais caro e vai fazer uma ou outra corrida Black e a maioria vai ser Comfort ou X? Muito cuidado. Curitiba, Porto Alegre, o pessoal fala para mim que é assim. Quem vira Black fica ali no Uber mais pescando passageiro e montando carteira do que realmente trabalhando pelo aplicativo. Porque só de aplicativo Black em Curitiba e Porto Alegre, os caras não vivem. Rio e São Paulo são cidades maiores, tem muita demanda. BH é mais ou menos, o pessoal também tem a sua carteira de clientes. Brasília, como tem bastante público executivo, o pessoal até disse que consegue viver legal. Agora aqui no Sul, as capitais que tem o Black, o pessoal não é muito feliz com o Uber Black não. Mas enfim, está aí a jogada do movimento e o cuidado que você tem que ter agora é, cara, não compra carro Black agora. Não se enfie em financiamento Black agora. Espera, espera. Carro Black é carro para mais de R$100 mil, não vai sair emocionado. Ah não, porque no Black agora eu vou ganhar de 50% a 200% a mais o valor do Black e eu vou migrar para o Black. Não vai. Espera. Se quiser, de repente, sentir o drama, aluga um carro. Até recomendo, sempre tem locadoras como a Zarp aí que dão desconto para motorista e aplicativo. Cara, aluga um carro no Black, aluga um Kicks aí, rodam 30, 60 dias para você ver se os passageiros vão migrar, se os passageiros vão chamar nessa categoria para você não dar uma de louco, se meter no financiamento de um carro caríssimo para trabalhar no Black e no final ficar fazendo corrido no BX. Ontem mesmo lá no meu Instagram saiu essa pergunta. O cara, ah, eu quero comprar um Kicks, mas na minha cidade é Comfort X. O que você acha? Eu falei para ele, não faz isso. Não faz isso. É loucura. Você vai ter um carro mais caro, com consumo maior, manutenção maior, seguro maior, para fazer uma ou outra corrida de Comfort, sendo que a maioria é o BX. Faz sentido. Carro mais caro, na esperança de ser Black e no final fazer Comfort X, também não faz sentido. Muito cuidado. Pensa bem, faz bastante continha, bota na ponta do lápis quanto vai custar o carro, o seguro, a manutenção, o consumo, para ver se o que você vai ganhar vai compensar. E não vai na pilha da Uber, porque para ela o negócio é botar todo mundo com um carrão novo e o que vai ganhar, o motorista aceita o que ele quiser, né? Concorda ou não concorda? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E para não perder nenhum vídeo novo do canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações, ok? Grande abraço, se cuide aí na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein?